Não tem nada que me enviar, mas não tem nada que me enviar. Mas isso não é difícil de ver você. Deixe-me ver que o Zeke é muito difícil, mas... ...e qual é o tipo de forma? Ah, ah... Eu não sei falar com isso. O que é que você está fazendo? Eu disse que você estava mortando antes. Eu não sei se que eu vi. Eu não sei se que a gente estava falando com algo. É isso, tá? Ele não sabe de mim. A pessoa vai ter que me chamar de foi. O que é que está aqui? Onde está? 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 Não tem eu. Você está a palavra. Se você morrerá, se você morrerá em uma cruzada, você não vai voltar ao seu cristal. Você não vai esquecer de tudo, você não vai esquecer de tudo. Desculpe-me, Saika. Se você morrerá com uma droga. Não tem dúvida, não. Eu... Eu sou um homem. O que é isso? Não, 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 não. O que é que é que está chegando? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Mas... Não, não é? Não é? Não é? Oji... Oji! Azena... Seja bem. Seja bem. Oji... Se você for ajudou? Você deve ser que seu... Eu acho que você tem que fazer isso. Ah! Você tem que ter que ser doente do seu corpo. Deve ter que ser doente do seu corpo. Ele teve que ser doente. Tem que ser doente. Mas eu não tinha que ajudar ele. Não sei se, por causa de você. Uchi, estou feliz! O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Saiga... O que é isso? A minha frente está agora. O que é isso? A minha frente também é igual mesmo. A minha frente é só uma medicina。 Mas... Você pode dizer que é fácil de fazer isso, mas... Você pode fazer isso? O Arquidiano do Arquidiano é o Udicium. O Udicium? O que é o Ars-Héki do Tempelantia? Sim. O que é que é o 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 que é. Isso foi possível. Mas... ...o que eu já fiz, foi possível... Acho que... ...Eleitators brêmsem com o mais direito de regeneração de blades. Eu já fiz o mal do corpo da vida. Eu já fiz o corpo da caixa da cor. E eu já fiz o mal do corpo. Eu já fiz as coisas doente e o brilhante do trabalho. Está vendo? A brilhante do trabalho... É isso aí. Aqui é muito difícil. Eu não tenho nada de fazer isso. Vamos lá.